As meninas do pedagógico que estão aqui, temos recebido, eu perfeito, vários fornecedores, várias editoras que vão lá apresentar o seu material didático. E nenhuma delas, Zacarias, nenhuma delas trouxe até hoje nenhum livro em breve para a gente poder adquirir e entregar para as nossas crianças, aquelas crianças que realmente precisam. Nenhuma delas. Essa seria uma grande sugestão para as editoras. Seria, até hoje, porque agora o precipitamento não vai precisar mais do livro em breve. Nesse caso, não, né, Adorno? As barreiras de locomoção, as limitações na participação das atividades recreativas e as dificuldades de interação social. A criança, muitas vezes, ela tem dificuldade na relação com seus pais, com seus amiguinhos, não são convidadas para as festas, precisa fazer um trabalho em casa, precisa se relacionar, precisa ter essa integração. Muitas vezes isso não acontece porque...